Bom dia gente, tô com essa cara amassada, porque já me acordaram E final de semana é dia de aguardar um pouquinho mais tarde né Eu nem sei que horas são, deve ser umas... deixa eu tentar ver que vai dar 8 horas né Eu acordo bem mais cedo que eu sou do dia E a novidade gente, é que nós já estamos quase verão oficial E a gente não quer perder essa oportunidade E mesmo com a cara inchada assim, eu vim dizer pra vocês que a gente vai pra praia É isso E mais tarde também, eu não sei gente, talvez eu irei pra outro lugar Não vou dar certeza tá, porque as vezes a gente chega da praia Aí a gente fica muito cansado, acaba desistindo, querendo deixar pra outro dia Mas os nossos planos é de ir pra praia E agora o Johnny vai comprar alguma coisa pra gente tomar café Até pedi pra ele fazer um pãozinho francês Não é dos meus preferidos, mas eu gosto Tem um tempo que eu não como e é o que engorda menos também Não que você vai comer 10 pães né gente, mas eu digo assim, se comparam com os outros pães né Enfim Aí a gente tá fazendo 10 anos hoje juntos Eu e o Johnny Então provavelmente a gente vai sair sozinho Tá E é isso gente, é a novidade Então começando aí mais um vídeo Tá bom Espero que vocês gostem Não sei Tá Se esse vídeo A gente indo pra praia É... Vai ser o mesmo Da gente sair A noite, tá Não sei se eu vou conseguir aí fazer um arrume-se comigo Né, não sei como vai ser A gente, porque as vezes a correria eu cansar Olha Pra quem grava o canal vai entender o que eu tô falando Se você vai pra um lugar, principalmente praia, que cansa muito Você pode ficar lá parada Sentada, mas cansa gente Cansa muito Que nem sempre também eu vou pra água A Karen que brinca bastante É... Ela até jogou umas roupas aqui em cima É demais gente Vou mostrar pra vocês depois E é isso Então eu não sei se eu vou estar com aquele pique Vou tirar minhas manchas que eu fiz Esse dia indo pra academia a pé Manchei aqui Aí eu vou botar um biquíni pra poder Tirar essa mancha Eu até comprei uma blusa pra mim Vou comprar outras também De manga Pra quando eu for a pé no sol Vou botar por cima Pra não ficar mais fazendo essas marcas Né E foi buscar... Nem... Mesmo que tiver calor Vou buscar a Karen de leg Pra ir pra escola Porque até o short marcou Gente, aqui no janeiro tá... Rio de Janeiro sendo o Rio de Janeiro Então é isso gente Agora eu vou esperar o Johnny chegar Vou fazer meu café E é isso Parem aqui a bagunça na minha cama Porque a dona Karen já... Esse biquíni tá até um pouco pequeno nela Né Tem um outro que tá no varal Só que acho que a parte de baixo Eu não botei pra secar Não sei Depois eu vou ver o que eu vou colocar nela Aí ela pegou esse short Pegou chuchinha Bem verão, né? Aí pegou esse... Protetor solar dela Da cenoura em bronze Muito bom gente Infantil Ele é muito bom Tá quase acabando Mas dura bastante Aí ela pegou esse aqui Mas depois eu vou ver se eu pego o toalho Pega um protetor solar pra mim também Vou escolher um biquíni E é isso gente Ela que pegou Que eu tava deitada ainda Foi na hora até que eu gravei pra vocês Abrindo o vídeo E é isso Aí ela se empolgou aqui Porque a gente não tinha certeza se ia, né? Porque aqui no Rio de Janeiro tá assim Sol, chuva, sol, chuva Provavelmente hoje a gente vai chover sim Só que mais tarde, né? Eu até falei pro Johnny É bem mais tarde Fica abafado e chove Então tem que ir bem cedo, né? Aí a gente vai comer alguma coisa Tomar um café Né? E partir pra praia Usei um cafezinho Simples Cafezinho Pão francês Um queijo Uma manteiga E é isso Cafezinho simples pra Não ir Com fome Deu milívio pra praia com fome Porque lá já dá Já dá muita fome, né? E eu não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês O que eu vou comprar Pra levar pra praia Porque as vezes a gente passa Direto no mercado Leva as coisas Bota na mala do carro E vai Não sei se vai dar pra mostrar Mas quando eu tiver na água Eu posso mostrar mais ou menos Eu sempre compro água Normal Água com gás Suco Coisinhas assim Tipo leve, né? Danone Frutas Coisas assim Pra Karen Também principalmente E é isso E é isso, gente A gente já tava na dúvida Se eu usar esse aqui Ou esse daqui Eu já Já tenho uma foto Até na praia Com esse aqui Que tá usando bastante, né? Esses neons Né? Mas, porém, tá usando muito Esses assim Texturado Não sei se vocês já viram Ó E eu acho que eu não Pelo incrível Parece, gente Eu não usei Pra ir pra praia Pra praia não Só na piscina Então eu vou tá usando ele Ó Vou tá usando esse Esse tonzinho aqui E é isso, gente Gente, mas não menos importante Porque tá uma bagunça aqui Eu separei uma canga Mas eu vou ter que pegar Umas toalhas de banho também Não vou mostrar pra vocês Porque vai ficar muito Vídeo pingado Assim pra eu poder editar Né? E eu posso me perder Mas peguei uma canga É... Peguei protetor solar Pro corpo Pro rosto Aí pro rosto Eu costumo usar Esse daqui, gente Tá até sujinho Porque tava dentro Do meu negócio de maquiagem Ele é o fator 50 Tem que usar Porque esses dias Eu não tomei vergonha na cara E tava pegando muito sol E eu tenho que usar Um óculos escuros também Porque eu tenho que tomar vergonha na cara E comprar outro Gente, é muita coisa É muito compra-compra É muita coisa pra lembrar Mas Como vocês sabem Ainda não é verão oficial Então eu ainda vou comprar Muita roupa de banho Coisas assim Porque vai vir Outras novidades aqui pro canal Não... Mais pro ano que vem Então eu só vou falar Pra vocês Quando estiver perto Mas Sempre que eu for fazer Eu vou estar gravando Tudo pra vocês Aí o lip tint Que não pode faltar Porque a gente não usa Maquiagem Aquela coisa toda, né Eu só dou uma Corrigida na sobrancelha E uso um lip tint Gente Esse aqui é o protetor Que eu já tinha falado Da Karen Né Isso é de corpo E tal Canga É Eu separei essa saída de praia Que eu já tô enjoada Gente Das minhas saídas de praia Tem umas que eu até coloquei Pra doar Nas roupas Que eu já enjoei Eu quero comprar outras Esse ano ainda Ano que vem Eu falo esse ano Porque tá no final Mas Essa daqui Ela é nesse paninho Aqui, ó E ela é longa Né Enfim Aí separei Esse shortinho aqui Tá Ele é tipo Meio camuça Tá vendo Com essa blusa Que eu comprei Pra academia Ela é bem fininha, ó Tá vendo E o biquíni Que vocês já viram Que eu escolhi Foi esse daqui, ó Então particularmente Foi isso que eu escolhi Gente de roupa Pra mim Eu vou separar Uma blusinha Pra Karen Né Depois assim Lá na praia Eu não sei como vai tá lá Se vai ter hora Que a gente vai ficar com frio Não sei como é que vai ser, né, gente Mas eu só separei isso Mesmo E tá de bom tamanho Porque isso aqui Provavelmente Quando eu chegar na praia É Eu vou tirar E deixar dentro do carro Né Se for a praia Que eu tô pensando Não tem lugar Pra ficar Pra botar as coisas, né Não sei que praia Que a gente vai E é isso, gente Praticamente isso por cima Porque É Não é verão oficial ainda Então a gente Da semana passada A gente quis E não deu certo Porque de cedo Cedo já tava Nublado Não deu pra ir Então Agora essa semana Tá assim De manhã Tá calor De sol Aí chega lá pra três Quatro e pouca Começa a trovejar Tá assim Todos os dias Então hoje dá pra curtir Uma praia Então não deu tempo De eu comprar nada A única coisa que a gente Vai comprar São coisas pra comer Tem que comprar, né Comprar água Gelo A gente tem uma cuba Acho que é cuba Que fala Esqueci o nome que dá E aquelas Tô com vontade De espirrar, gente Mas enfim Vocês já entenderam Só comprei Peguei coisas assim Por cima Porque Meu esposo Sabe como é que eu sou Eu sou mais chata Pra ir pra praia Do que qualquer outro lugar Tipo Eu vou pra praia Eu quero levar O mundo junto Né Só que a gente só vai Pra ficar algumas horas Então pra mim Isso aqui tá Tá ok Tá ok Porque se eu ficar Um, dois dias Já era, gente De onde sabem É necessaire É produto pra pele É pro cabelo Tipo É pós banho É monta de negócio Pós sol Então Praticamente é só isso Que eu vou levar mesmo Tá Então gente Aqui eu comprei alguns lãs Porque a gente vai no mercado Indo E compramos também gelo Pra começar a colocar As coisas na bolsa Né, gente Pra não esquentar Praticamente é só As suas Smilin' Just as White He could be What I like And his voice Is just as Dark as Yours Freckles Just as Light Could be What I Desire So Feels like My hands Are tied Hands Are tied Hands Are tied Cause He's got Those Stranger Eyes Stranger Eyes Stranger Eyes And He could Be What I Like What I Like What I Like But He's got Those Stranger Eyes Stranger Eyes Stranger Eyes On I D Know Know chemicals Alegria da criança E eu tenho que ter cuidado para não cair, porque eu sou toda... Gente, já cheguei aqui na praia Ih, tá uma bagunça aqui A Karen tá lá, ó De olho Ih, daqui a pouco eu vou Mostrar, mas eu vou tentar mostrar Aqui a gente botou sanduíche natural Salame Pega lá, volta aí Voices in her head that mirror what she's heard before All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before Gente, olha o sol que agora tá fazendo A gente achou que não ia ter sol, mas... Aquele sol de verão Aquele sol de verão Aquele sol de verão Entre verão Aquele sol de verão Aquele sol de verão A gente está quase na hora de ir embora, o Johnny está na água com a Karen, e como mais tarde eu e o Johnny a gente vai sair juntos, que a gente está fazendo 10 anos hoje, e daqui a pouco a gente está indo embora. E aqui, para vocês verem elas brincando, eles gostam de uma água, e eu fico curtindo só o sol, a Karen fez uma amiguinha também. E aqui está a nossa bagunça, já comi um monte. E aí 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 Tchau.